Então, aí eu tava falando com a Lari e eu já imaginei que fosse você, né? Até porque eu falei com o Bruno, ele falou que você tá curtindo lá, tá todo mundo curtindo, mas acho que você ainda não se conectou com ninguém assim. Tô errado? Tá errado. Tô errado? Tá dormindo? Na verdade, eu acho que eu tive muitas conexões, talvez seja esse o problema. Tá dormindo? Coitado, tão iludido. O Bruno acha que tá perdido no rolê, coitado. E aí ele falou que eu tô tão solitária e gosto dele achar que eu tô solitária. Que aí todo mundo acha que eu tô solitária e todo mundo fica lindo, comissão, né? Eu ainda durmo sozinha, mas eu já tive um double date. Ela é muito doida, cara. Vamos pro reto. Ela é manto doida. Ah, sim, com o Vini e com o Paulo. E com o Paulo. Foi o primeiro date da temporada, mas me falaram que você ia balançar meu coração. É, o Henrique falou isso? Se eu tinha certeza de alguma coisa, agora eu não tenho mais. É, eu gostei muito do jeitinho da Isa. A aparência dela também. Não vai abrir. E ela é comunicativa, a gente conseguiu trocar a ideia que no primeiro momento ficou meio difícil, mas fluiu bem. Eu quero te ver inteiro, mostra tudo. Não, mostra mais. Deixa eu ver seu look. Será que tá permitido? Você tá de ao black, eu também. Ah, mentira. Me mostra aí. Você tá de ao black, olha. Quero ver. Isso, levantou a camisa de novo, velho. Nossa, é uma conexão, né? Com mim na roupa sem querer. Ah! Vim de preto, mas botei um salto rosa. O Henrique chegou falando que eu gosto de menina pátia, né? Eu fiquei com muita vontade de beijar o Matheus, mas o turno não abre. Não vai abrir. Vini! Ai, caralho, o cu pra jogo aqui, cara. Ainda bem que já tirou, só tá uma napa de bunda. Só tá uma naca de bunda, Maria. Meu Deus! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Caralho! Eu até falei pras meninas que eu não vou votar mais nele, não. Agora eu quero ele na casa. Isso, molecão! Vini! A Thaís não é uma pessoa que abre a boca frequentemente. Quando ela abriu a boca, foi pra falar uma coisa extremamente desagradável. Daniela foi de... Pra falar do peru do teu macho. Vem com o pirulicóptero? O pirulicóptero tá desagradável. É, tipo assim, enorme, uma anaconda. É da anaconda! Caralho, moleque! Ai, que moral que esse maluco vai sair, hein? Não importa o que aconteça, ele já tá com a moral. Deixou o cara fortão, mané!